Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Olá, pessoal do Grande Prêmio. Tudo bem? GP às 10 da manhã desta quinta-feira e eu ainda falo sobre o ótimo GP da Áustria que aconteceu no último final de semana e que viu a vitória dos donos da casa, da equipe, inclusive, que dá nome, né? Pro autódromo lá da Áustria. A Red Bull quebrou, então, nesta nona etapa do campeonato uma sequência de vitórias da Mercedes. A Mercedes venceu as oito primeiras etapas do ano, seis vitórias de Lewis Hamilton, hoje o líder do campeonato, e duas vitórias de Walter e Bottas. É bom a gente dizer que a Ferrari, que é a grande adversária, né? A segunda força do campeonato, chegou muito perto de vencer pelo menos duas corridas dessas oito primeiras, no Bahrein e no Canadá, mas por razões diversas, né? Acabou não confirmando os resultados. Ao contrário da Red Bull, né? Que aproveitou a grande chance que ela teve no ano até aqui pra vencer, foi a primeira vitória, então, da Red Bull em 2019, a primeira vitória na parceria com a Honda, e ainda vencendo antes da Ferrari. A Ferrari, é bem verdade, poderia muito bem ter vencido esse GP da Áustria. Ela chegou lá como favorita, um pouco pela característica da pista, que exige mais do motor. A Ferrari, como se sabe, tem na velocidade de reta sua maior força, por isso ela era muito favorita nessa pista. E, realmente, ela vinha andando muito rápido, principalmente com Charles Leclerc. Mas aí, no final das contas, a Red Bull acabou levando, e esse é o assunto desse vídeo. Como é que foi que a Red Bull, que não era favorita, não estava numa pista que a favorecia, conseguiu vencer essa corrida do final de semana? A gente vai pesar aqui o talento, o desempenho fenomenal, sensacional, do Max Verstappen, mas há outros motivos que contribuem, sim, pra essa vitória. Foi interessante, curioso, que depois da corrida, a cúpula da Red Bull, Christian Horner e tudo mais, não souberam explicar muito bem de onde que eles tiraram aquele desempenho, principalmente, especialmente, na segunda fase da corrida. Mas tem explicação, sim, alguns pontos a gente consegue unir pra tentar explicar como que a Red Bull conseguiu, então, bater a Ferrari, que era a grande favorita, porque a pista favorecia, e também a Mercedes, né? Porque, embora a pista seja mais a Ferrari, a Mercedes vem numa temporada excepcional, também muito forte, só que o GP da Austria, o final de semana do GP da Austria guardou algumas, reservou algumas surpresas nesse sentido. Do que diz respeito à Red Bull, principalmente, a gente tem que voltar um pouquinho na temporada e também a sexta-feira de treinos livres. A Red Bull fez um carro muito diferente do ano passado pra esse, e esse ano ainda a gente tem essa influência do novo regulamento, em que a parte dianteira do carro ela é mais exigida, ela tem grande influência sobre o equilíbrio, sobre o acerto, então, algumas equipes, Ferrari também, a Red Bull, vem encontrando muita dificuldade em encontrar uma solução pra isso. E nesse final de semana, a Red Bull trouxe uma nova asa dianteira, que foi testada pelo Max Verstappen, e muito aprovada. Antes mesmo da corrida, ele já dizia que essa novidade foi um passo muito adiante, foi muito importante pra sensação que ele tem do carro, pro acerto, pro feedback que ele traz em termos de performance, pro downforce, pra aderência mecânica, então eles tiveram muitos pontos positivos com esse novo pacote aerodinâmico, não é um grande pacote, mas é uma asa nova que fez a diferença. Então, ele testou isso na sexta-feira, é claro que eles queriam testar mais, mas na sexta-feira ele acabou sofrendo um acidente, escapou da pista, bateu no segundo treino livre, e isso também gera uma curiosidade, porque quando chegou na corrida, ninguém sabia muito bem qual seria o ritmo da Red Bull. Por quê? Porque é na sexta-feira, durante o treino livre 2, que as equipes expõem um pouco do ritmo em que elas treinam lá, em que elas simulam a classificação, usam os pneus macios, os pneus médios, os pneus duros, e aí a gente começa a ter uma ideia do que esperar pro domingo. No caso do Verstappen, a gente não teve essa informação por conta do acidente dele, então, assim, meio que pegou bastante gente de surpresa, eu inclusa também. Mas, em ritmo de classificação, já dava pra perceber que a Red Bull tava muito rápida. Por exemplo, no sábado, no terceiro treino livre, e na própria classificação, o Verstappen andou muito perto de Ferrari e de Mercedes. Ele acompanhou, né, quatro décimos ali. Essa desvantagem foi muito menor do que a que a gente vinha percebendo nas outras provas do ano. Então, ele esteve sempre ali na disputa, tentando uma primeira fila, uma segunda fila, e acabou ficando na segunda fila. Aí, aquele grid que se formou ali com o Leclerc na pole position, também contribuiu pra essa corrida. Por quê? Porque foi um grid que acabou embaralhado, né? O Hamilton havia feito o segundo tempo, acabou punido por ter bloqueado o Raikkonen antes, caiu lá, né, caiu posições, três posições, e o Verstappen foi pra frente. O Sebastian Vettel, também que era uma outra peça importante, porque a Ferrari tava andando muito bem, acabou tendo problemas na classificação, nem saiu no Q3, e acabou largando mais atrás, então também numa prova de recuperação. Chegou no domingo, a Red Bull tinha optado por uma estratégia mais parecida com a da Mercedes, né, parecida com a da Mercedes na relação com a Ferrari, a Ferrari largou de pneus vermelhos, a Red Bull e a Mercedes com pneus amarelos, tentando um instinte maior, e aí a gente viu um salto de desempenho na primeira parte da corrida, apesar daquela má largada, né? O Verstappen quase colocou tudo a perder, quando largou muito mal por uma falha do sistema eletrônico, do anti-stall, então ele perdeu aquelas posições, mas mesmo assim, ele conseguiu imprimir um ritmo muito forte ali naquela primeira parte da corrida, enquanto a Ferrari com o Leclerc também, mas mais comedida, né, até tem um momento da corrida, dessa primeira parte da corrida em que o Leclerc fala, conversa com a equipe e fala assim, ah, vocês podem me dizer quando que eu tenho que acelerar e tal, então assim, foi uma primeira parte assim, muito segura demais, né, quando na verdade a Ferrari tinha que ter ido embora para fechar qualquer lacuna, para não deixar o Leclerc, por exemplo, em uma situação muito vulnerável, isso também contribuiu para a perda da vitória no caso da Ferrari, mas foi na segunda parte da corrida que o Max Verstappen realmente deu um salto quando ele colocou os pneus duros, então com os pneus duros foi a grande surpresa, não sei vocês, mas eu fiquei bastante surpresa com o ritmo que ele impôs, um ritmo muito forte, muito maior do que da Mercedes e assim, muito comparável mesmo com o da Ferrari, é claro que aí para a vitória a gente pode colocar também os problemas que a Mercedes enfrentou, a Mercedes nesse ano não vem tendo problemas de pneus, mas nessa corrida especificamente ela enfrentou um problema chamado superaquecimento que era algo que ela não vinha tendo, todo final de semana de muito calor, né, em que a Red Bull e a Ferrari conseguiram trabalhar bem, a Mercedes não, então o fato da Mercedes ter saído de combate porque precisou trabalhar com esse superaquecimento, né, precisou minimizar isso, então por exemplo, eles tiraram potência do motor, abriram todos os dutos, estavam freando um pouco mais cedo, então assim, a Mercedes teve que minimizar os prejuízos enquanto a Red Bull estava voando, né, o Max Verstappen principalmente, estava voando nessa segunda parte da corrida e aí chegou sem muita paciência, sem muito decoro, passou o Vettel, passou o Bottas e passou o Leclerc, que são carros claramente melhores e mais velozes do que a Red Bull de forma geral, mas não nessa corrida, então esse desempenho tem explicação, excepcional o ritmo com os pneus duros na segunda parte da corrida, o fato de ter passado ilesa com relação a esse calorão que fez lá na Áustria e aí tirou a Mercedes de combate, um Vettel que precisou correr atrás, precisou fazer uma corrida de recuperação, um Leclerc que a Ferrari deixou em uma posição mais vulnerável, e aí amigo, esse fantástico Max Verstappen não perdoa, então há razões sim para essa vitória da Red Bull, se a gente vai ver isso mais nesse ano ainda é uma incógnita porque cada fim de semana é muito diferente, a Red Bull vem trabalhando fim de semana a fim de semana. Próxima etapa, GP da Inglaterra em Silverson que tende a ter temperaturas mais baixas, vamos ver o que acontece até lá, e eu volto também na próxima quinta-feira para falar sobre o GP da Inglaterra. Por enquanto é isso, deixo o último recadinho que é inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like aí, certo pessoal? Até semana que vem, tchau! E aí